A atenção, foi dada a partida para o nono pare do programa. Vários competidores buscam a primeira colocação, lá por fora vai tomando a ponta Grow in the Dark. Grow in the Dark livrou um, dois, três copos de vantagem, por dentro o Martagon corre na segunda colocação, em terceiro o Lothar Cutts, em quarto aparece o Gurubashan, lá por fora, em quinto por dentro a Tichim, assim entram pela grande curva e na ponta continua juntinho a cerca interna o Grow in the Dark, mantendo a dois copos de vantagem, lá por fora o Lothar Cutts, passou para a segunda, Martagon sobrou para a terceira, o Gurubashan avança por fora, vai tentando a terceira e vai tentando a segunda colocação, assim passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Grow in the Dark, mantendo a pequena vantagem ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro ainda tem vantagem, o Grow in the Dark mantém na meia o corpo de vantagem, avança Martagon por fora, que passou numa excelente passagem, avança por fora, vai tentando a segunda e vai tentando a primeira colocação, e lá por dentro tentando se defender o Grow in the Dark, não se defende mais, por fora Martagon dominou, já vai livrando um, dois, três copos de vantagem, a luta vai ser viva pela segunda colocação, vamos cruzando a seta dos 100 metros finais, com a Tichim ganhando o terreno cá por fora, passou para a segunda, cruzando a seta dos 200 metros finais, e na ponta Martagon, mantendo a dois copos de vantagem, para a Tichim correr em segundo, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final. É, atravessou de frente, Martagon com o Wagner Bosch, vai dando no par ali pela linha 3, o Wagner Bosch vem quieto ali ainda, parece que vai ganhar a face, ele domina, tira, mas nos metros finais o Atchim desconta bastante. ...